Música Uma dificuldade desses programas, com a Marlene... É, 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 uma dificuldade, né, Marcelo? Já tinha até esquecido como é que era o negócio, porque a Marlene pegava neve no Xuxa Parque, aí baixou de novo o Xuxa, o show da Xuxa, né, ela faz esses negócios de novo com a gente. Por favor, Jair. É, então tá, né, você quer comer bolo? Eu antes... É, eu antes de ir embora, antes de ir embora, eu queria dizer umas coisas, mas... Fiquei aí, hein? Qual é esse bolo? Mas, pode, vem cá, cara, pega um pedacinho do bolo, pega. Ai, como é que é, meu? Ai, eu peço. Eu não sei quanto tempo mais eu vou continuar trabalhando, tá? Não sei. Mas uma coisa, gente, eu tenho absoluta certeza. Quando a gente acredita de verdade que é capaz de conquistar o que desejamos, não existe nada no mundo que possa impedir que isso aconteça. Eu acreditei, apostei, eu quis, eu venci. Enquanto eu viver, em todas as oportunidades, você que nesses dez anos tem me prestigiado, jamais deixará de receber o meu sincero agradecimento. Pelo que eu tenho, pelo que eu sou, a nossa amizade é um compromisso que só o nosso coração vai determinar o fim. Eu só gostaria que vocês nunca desistissem do sonho de vocês. Nunca. Nunca, 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 nunca. Porque, como eu disse no início, eu já ouvi muita gente falando muitas coisas. mas eles nunca, nunca podem deixar de dizer uma coisa que eu vou repetir sempre. As únicas pessoas, ou as primeiras pessoas que me respeitaram na minha vida foi o meu público. A princípio eu comecei como modelo. Eu precisava falar uma coisa pra vocês que eu acho que eu ainda não falei, mas quando eu comecei como modelo, não sei se foi porque naquela época, o modelo era confundido um pouco com prostituta. E as pessoas vendiam, não acreditavam que eu vendia a minha imagem, sim, vendia meu corpo. Então, as pessoas me olhavam e me olhavam como uma prostituta. Quando eu comecei a trabalhar com vocês, vocês, há 13 anos atrás, há 10 anos atrás, vocês que estão aqui, adolescentes, vocês que estão em casa, adultos, vocês me respeitaram. Me respeitaram como ser humano. e me colocaram num lugar muito especial. Muito. Tudo que eu tenho, tudo, eu devo a vocês. Ninguém... Ninguém pode tirar uma palavra da minha boca. Obrigada. Valeu. 10 anos. Valeu, valeu, valeu. E mais uma vez, obrigada. 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 Há quanto tempo que você me faz feliz Foram dez anos de amor no coração E a fantasia continua a nos guiar Pelas estradas encantadas da ilusão Você cresceu mas não perdeu a emoção Nesse sorriso tão bonito de criança Minha vontade infinita de criar Um mundo novo todo feito de esperança Essa é a nossa hora de provar Que a gente não se cansa de sonhar Que a vida será sempre uma surpresa Gosto de provar o doce mel Usar os mares num barquinho de papel E acreditar na nossa própria natureza Valeu, luta! A esperança brasileira Valeu, luta! Pra ver o mundo mais feliz E lá, iê Vamos cantar a vida inteira Tindo, lê lê Foi esse sonho que eu quis Foram dez anos de amor Vamos festejar Vamos festejar Nossos dez anos de dizer Valeu, valeu! Cantar a esperança brasileira Valeu, luta! Pra ver o mundo mais feliz Pra ver o mundo mais feliz E lá, iê Vamos cantar a vida inteira Tindo, lê lê Foi esse sonho que eu quis E lá, iê Viu! Volte, lê lê Viu! Veja mais feliz E lá, iê Viu! Conheceu! Viu! A esperança brasileira Valeu Lutar Pra ter o mundo mais feliz E lá E é Vamos cantar A vida inteira De dó Lele Foi esse sonho que eu fiz Valeu Cantar A esperança brasileira Valeu Lutar Pra ter o mundo mais feliz E lá E é Vamos cantar A vida inteira De dó Lele Foi esse sonho que eu fiz Valeu Cantar A esperança brasileira Valeu Lutar Pra ter o mundo mais feliz